Essa vida Com Jesus me dá prazer Tanta alegria que invade o meu viver A nada nesse mundo vai me derrotar O meu Jesus reinou, eu também posso reinar Isso é que é viver 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 Vou viver A vida abundante que Jesus veio trazer Vou viver Longe do pecado, do erro e de todo mal Vou viver Como Jesus viveu Na luz e no amor de Deus Vou viver Isso é que é viver Essa vida com Jesus me dá prazer Tanta alegria que invade o meu viver A nada nesse mundo vai me derrotar O meu Jesus reinou, eu também posso reinar Isso é que é viver 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 Vou viver A vida abundante que Jesus veio trazer Vou viver Longe do pecado, do erro e de todo mal Vou viver Como Jesus viveu na luz e no amor de Deus Oh, oh, yeah Isso é que é viver 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 Vou viver a vida abundante que Jesus veio trazer Vou viver longe do pecado, do erro e de todo o mal Vou viver como Jesus viveu, na luz e no amor de Deus Vou viver o que você quer viver Oh Eu vou viver o que você quer